O Céu e o Mar O Céu e o Mar Se parecem com você a brindar Nos seus olhos eu vejo estrela Nos seus sorrisos eu vomila Você me batou Amor, adoro a hortelha O Céu e o Mar Se parecem com você a brindar Nos seus olhos eu vejo estrela Nos seus sorrisos eu vomila Você me batou Amor, adoro a hortelha Se bora meu patrão Chega mais um abraço Amor, adoro a hortelha